O tempo vem, o tempo vem, o tempo vem, a vida passa, ele sem ninguém, nunca é você. Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou pra ter você. Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou pra ter você. Não faz mal, eu vou ficar, tudo bem, eu sempre falo pra ter você. Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou pra ter você. Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou pra ter você. Que nunca mais apareceu aqui, que nem ligou pra ter você. Que nunca mais apareceu aqui, que nem ligou pra ter você.